Os saques do Bolsa Família em janeiro começam a partir do dia 20. O valor será pago de forma gradual nos 10 últimos dias úteis de cada mês. Pela primeira vez foi pago o 13º salário do Bolsa Família no ano passado. Esse pagamento em dobro para os beneficiários representa um repasse de 5 bilhões de reais ao programa. O maior da história do Bolsa Família. Todos os detalhes estão no site do Ministério da Cidadania.